Quem será que tá ligando o número restrito? Deve ser urgente, mas é foda, isso tá sinistro Na proporção de ser um papo sério é zero Mas vou atender quem tá ligando, deve ser a Migalu Aí moleque, não desliga Eu sei que é o Japão da moral, o papo é reto, firma Então prossiga, tá ligado que o tempo é curto, firma Fala o nome ou cumpade, encerra o assunto Estão falando que seu disco está uma merda Rimas atrasada, pouca ideia, vergonha na quebra Que seu caô atravessado não vale de nada Que suas costas é a mira pronta pra uma quadrada Então moleque, isso é normal Pra comédia oculto, língua comprida é mais que natural Tem uns que invejam, que não trampam, não notam Vacilo, tô mais tranquilo que antes Veja meu som, seu cretino Não desmerece molequim, você me conhece A parada é bruta, só sinistro, fudido no rap Não tô ligando, tô tranquilo, Deus é mais e digo Tem um mapa do meu lado, bonde é pesado, novinho Você é louco, pó direto, bandido de raça Pô no atropelo, véi, do jeito que tá, nós arrasta Eu não oculto minha fraqueza nem pros mais amigos Vem que o teste é forte, pode apostar, vem comigo Não acredito na moral de quem fica mentindo Sou de família, humilde, homem de fibra e brilho Quem não segura sua própria onda é coitado Morre afogado na magia ou dá pra trás de um recado Mas não desvia o papo, tô falando da carreira Sei que a sua é falha, droga e vadia, firmeza Tu é comédia, vagabundo, nem bota a cara Veja o efeito, maluco, rap, conceito nas caixa Quem fala alto do outro lado, não dá pra ter raiva Pena é tudo que sinto recalcado, não emplaca Aí moleque, tá ligado que tu tá sozinho? Ninguém mais canta seu rap, nem te visita, bandido Você não vende aí malando, nem toca na rádio Tu tá falido, velhinho, quer uma rima emprestada Eu tô fudido, olha que moral você ganhou Fiquei um tempo de papo, comédia foda, morô Tem um mapa que me espera e crê no recado Porra, se tu é do conto, fique de canto calado Não tô ligando se meu som não toca numa dá Eu tenho mais celular nas ruas do que um rádio ligado Tô espalhado pela net no mundão inteiro Atazanando a vera, esse é meu time fuleiro Ei, alô, não tô ouvindo a ligação Caiu folgado, desligou na cara Filho da puta, mil Eu quero ver se não destrua esse maluco Agora vou no meu quadro, a vera pode crer, essa é a hora É complicado, tive que desligar, vem na cara Muita pó toca vazia, não perco tempo por nada O meu relógio desmerece o conceito fútil Tempo ligeiro é o lema, distante, corro a fundo Mais atitude eu admiro, a quem corre na raia Fala na lata, a vera nunca esconde nem rala Homem de fibra na quadrilha, é certo Malando, foda-se quem me critica Diga fulano, ciclano Piena 17 Piena 17 Tem que te avisei meu bom, você derrapou no som Piena 17 Tem que te avisei meu bom, você derrapou no som Somos, somos, Piena 17 Chama geral, tá tudo pronto, plano família É nóis com um par de línguas Ronendo na favela, boni pera, eu sou de merda Serumismo no momento é a cara, mas é chato, filho Não, sem caú, na quebrada é nóis que rima Tá cheio de bobo no ar, moda que vem a tocar Porra, vou pinar, pido tempo, não vou aguentar Fala que tá bom, good, sonsa, fala bom, boa cena Tá zoada, cadê tu, pro rolê do bom Fazia do Diogo, louco, Piela meu pão Não dá mais, nem me vi, tô maluco, revirando aqui Sete só, cena, vai pro canto, é melhor sim Vem no som das ruas, cara, limpo, rap, vive sim Pode crer que não fiz a milhão, ferro na mira do cão Cano do canal, é de política, mero cuzão Ah, se eu te pego por debatia, é problema, irmão Aprendi que é assim, grande salto pros loucos daqui Bonde formado, viela, roda, quem fala é ninguém Pode, paque, racha, nas ideias, favelas, isso aí Sou Celândia, filha, quem duvida, já falta assim Vem que te avisei, meu bom, você derrapou no som Pai, sai daqui, faça, faça, faça Balançou, tem meu fumaça, loucura, bril Você derrapou no som Você derrapou no som O que tenho pra dizer pra você Que ficou, tá jogado, lagado nesse mundão Sem dinheiro, aceitão no bagulho, bagulho pra ver Atitude é de perifa, coração é de vilão De X-T, na fuga, na missão Rola é na G-top, que manda, solta o abilhão Puta que fica, bagulho é louco em ti Luz, pergunto a ser uma batase, ela dá expansão Sem cabo, demorou, pelo amor, seu doutor Então, me diz qual que é Não sou sossego, grupo que vivo, sou serequiriria Sigo remando, é contra a maré Sei que a cegueira não contamina aquele que enxergam com os olhos da fé Os anos passando, só não proceder, brindando a vida, nega assim que é Coração do favelado, galejado, a corrida pros seus sonhos não foi eficaz Revoltado, esquilmado no barraco, catas armas, sou milagre E ele mesmo faz a vida em cima No jogo de outras regras, a rua te chama Um dia de visita, um castelo erguido na lama Afirma que se levantou, passeiro, não vai desandar Dispensa os pente aos delinquentes, viela, louco no ar Sem modinha, os piscic, no estilo gangue está Lealdade, compromisso com meus versos é o que há Quantas mães do morro ainda vão chorar? Quantos irmãozinha ainda vão morrer? Vários patrão forte vão se levantar Vários mente fraca vão se corromper Vários nesse bang ainda vão se jogar Vários da febre com sede pra vencer Canto verendo dos moleque e o sonho do pivete Viela 17, já o magro deixará morrer Tem que te avisei, meu bom, você derrubou no som Vai, sai daqui, faça, faça, faça Falando sobre meu fumaça, loucura o brilho Você derrubou no som, você derrubou no som Pode virar chapão, meu irmão Tá chegando o barcão, tive uma visão A força é maior como a união E aí, Diogo, louco, irmão? Se liga na parada, se liga na levada Chegou a minha hora, se embora O choro é inevitável, situação imputável O pau é o mal, a erva pode ser legal Mas a pedra é fatal Depois em medo de um viciado Será largado, o bicho noiado Dispensa nada, consome tudo Pode vir o pó, pode vir a erva Até uma pedra A fumaça, se tu vai entrando E logo vai saindo A noiva, chegando, a consciência acabando Desprez é o que rola Se liga, eu tô ligeiro Se o pau é muito doido, eu chego Eu tô maneiro Na beira da fogueira, pirida, não liga o preto E vai na fé, mete o pé Mas tamo junto pro que dar e vier Pode crer, meu bom Você derrubou no som Eu sei que você sempre teve o dom Embaraçou, tremeu, rompeu fumaça Lobo no breu E aí, cadê o meu? Enrola e rola o seu Cabelinho enrolado e boné abarreta Geralmente é o perfil de quem assina o pavio Engano seu, engano meu Vê se você se liga De repente, atenta o velho Se liga numa brisa A gente rica, nego, pobrezinho de uma vela Esse papo de favela é coisa de novela O baseado da presente é algo onipotente O pretinho pode crer, faz a cabeça da gente Eu sou racista, acredito, não é nada contra No meu talismo, uma cheirada pode crer, véi Não consta Não consta Fiela 17, eu peço união Japão, Diogo, Louvo e Marcão Vem que te avisei, meu bom Você derrubou no som Vai, sai daqui Faça, faça, faça Falando surto em meu fumaça Loucura o bril Você derrubou no som Você derrubou no som Piela 17 Piela 17 Piela 17 Piela 17 Rap nacional Só chegar Viajando no discurso Piela 17 Piela 17 Piela 17 Piela 17 Sabadão Junta aos figurões A beca é louca Alinhada Figurino com pão Vou colar No pico louco A quebrada Sei Quem descabela Todavia Nossa cara é curtir Acelera o carro Louco Extensa avenida Pra pagar pedágio Nem a pau Polícia fica na pista Inteira e bom Uma cara de grana Na mira Popstar A preta no pré Para o logo Agilize Enfim de Nike Clima com cipá Fica chapado O som no talo Robin Hood Pro comédia É mato Pulo do gato Pra funkeira Perdida na pista Esconde o jogo Pra vagabar Que se mostra E ris Que vem de blonde tal Uma cara jovem Tá louco O que se gosta Tá na mira O novinho Pro osso Sempre marca Tudo bem O bonde Partindo Quem vem Acordo Desse sonho Pois minha ambição Vai além Porra vagabundo Vou te falar As cachorro Domingo minha saga Já começa Moleque Tem que servir E diluir Mano era porra Pivete Aqui tem tudo Pra quem pode Olha só que gracinha Um sorte curto Dá a pausa Vacilei na minha rima Gira antiga Dos coroa Empregada É foda Se do vacilo É atraso Todo caldo Engrossa Foi por amor Foi pro poder Que embarquei nessa onda O gancho Gaspo Mas tá limpo Viajei nessa longa Abaixo desse céu Tapado Moleque Tá cinza Com tanta pipa No bloquinho Só faz sombra Não é firma Cordão de ouro Aqui é morra O rap é só pra ondinho A fila anda Quem vacila Dá stop na vida Eu tô vivão Aprendendo muito Segundo é osso Aqui tumulto O tempo todo Caô sempre é desgosto Eu tô no jogo Fracassado Moleque nem vinga Morofogado por amor Que viajei nessa rima Porra vagabundo Vou te falar As cachorras Pia Tô champando Tá bom De acabar Porra vagabundo Vou te falar As cachorras Pia Tô champando Cadê o copo? No canto alto Lupi escura Pra constar Extel As dona Banda de ressaca Pra curar no motel Não faço nada Mais do pouco Sou herói na quebrada Comunidade sempre acesa De rolé nessa barca Pronto pro ataque Nessa selva Sempre covarde Mosquito ronda Mas com ginga Do olé nos covarde Passo por um chapéu No outro No que vale essa vida Sem ação Nem sufoco Sem quadrada Sem rija Porra ontem Por segundo Quase jaz minha vida Rabo de saia Intimo Meti as cara Né niggas Um eco Foi por um instante Minha pausa na gira Menos malando Fui gigante Na corrida das ligas Plano vai O plano que vem Se liga firma Sou bolado Sou CRI Vou além Veja só Piela 17 Ladrão Só pra servir Quem tá no time Só os bamba Né nã Porra vagabundo Vou te falar As cachorras Piela 17 Tô champando Tá muito bom De acabar Porra vagabundo Vou te falar As cachorras Piela 17 Rasgar as madrugadas Só de viver sem Tô champando Cadê o corpo? Já é Né não Rafa? É, pode crer Um brinde aos fortes E lamento aos covarde Tamo junto Tô mulher Sempre Viela 17 Isso aí Já é Respeita 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 as cara Mané Passou, passou Mudou demais Vivo o tempo Eu viajei por um instante Repensei meu momento E meu bom Me lembra quando era tudo função A alegria e a inocência De moleque a ladrão As fuxiqueira perturbava grandão Vim muito louco Refletir e chorar de emoção Do tempo de Dondô A fumaça trazia O mesmo breu Que hoje vejo Nas esquinas da vida Passa a passo Vou trazendo A memória perdida Lembrei das dona Que implorava Uma grana de estia Foi por um Por amor Por você Tô de volta Relatando o bom prazer De viver de vitória Voltando uma cara Pra você perceber Que tudo era muito bom Antes do fardo crescer M971 Favela Milhão Fundo de praxe 8-5 Expansão Pros irmãos Fiz esse som Procurando o melhor Eu vou Vou buscar Eu vou buscar Eu vi na paz E se endorme Os clóis O amor E o suor Eu vou Vou conquistar Respeita as cara Poeira intensa Misturava Ao backflare Tá de longe Era moda Aço Viu moleque Balão na tia Da estia Era foda Simbora Malando velho Alertava Os problemas da foda Cê cria Complicado Carregar todo o peso Senti que tudo é estranho Mas é nóis Sem desprezo O falador Morreu sem os dedos Morou Deixou seu raço Hoje tem de montão Sim senhor Mas tudo tem o seu motivo É só você perceber Que o aque Mas o porquê Tem tudo a ver Pode crer Eu sou orgulho Da quebrada Pode vir se envolver Pois relembrar E respeitar É pra quem pode Vem ver Não vou parar Tem muita história Pra contar Vamos lá Aqui o tempo Se encarrega Traz o rei a reinar M971 Instinto de volta Eu sou sagaz O fato é esse Se ligou na minha história Fiz esse som Procurando o melhor Eu vou Vou buscar Eu vou buscar Sem vir na paz Sem dor Vão nos colar O amor E o suor E o gol Vamos lá Vou conquistar Respeita as caras Bombala 76 cupê Pra voar Venha ver O campeão do mundo O tempo é bom Que vem na TV Sou mix Flank Verdadeiro Mike Bob Doblo ou X Câmbio negro Pra quem quer o bom é ter Sagaz começa a se render O jogo é esse Firma faz o clima Bota pra rachar Formando a quadrilha A dona linda Vingos Baile cheiro De patrulê Moleque maneiro Na boa É o espelho Daqui vai guerreiro Passa o pano Na caneta Zoa Faz o seu papel Treme o chão A sua voz ecoa Que chute O forte A morte O limite Máximo Que se aliou Não é comédia O marcado é gado Pra nossa história Aplauso para o falador Tem aço Isso é Ceilândia Povo lindo Revoltado, safo Sou a história Faça e grito Sou fundão, sonato Expansão a mais temida Repirou viés de fá Fiz esse som Procurando o melhor Eu vou Vou buscar Eu vou buscar Sempre na paz E sem dor Nos cor, o amor E o suor Eu vou Vamos lá Vou conquistar Respeita as caras 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 Foi revirando muitos anos atrás, bem me lembro um mar de ódio Um canalha revirou seu veneno, queimou a minha quebrada Meu conceito, meu futuro, porra, bota a cara Tá nem preto em cima do muro Vagabundo vai tomar pra se ver de isca O conselho foi ralar você de teimoso que fica Falou besteira, vagabundo se fazendo O cara disse, sua mina é uma puta Minha de santa tem nada Eu não posso destacar, ter carro do ano Enquanto me faco na lama, o pote é conchavo no plano Dinheiro sujo, muito povadia, reviria Carro filmado na cena, lucro e churrasco de dia Tudo moleque por decência e vida crescente Enquanto você suga todo o sangue, vampiro, demente Farol vermelho, denuncia a linha de tiro Onde quem mostra a garra, cospe no próprio domínio Não posso ir e vir, tropeçar se não é fogo Não pode crer, se liga, sou viela, sei lancha no topo Quanto mais cresce a colheita, olho grande, placa Não tô pra comédia, muito menos conversa fiada Jamais vivendo todo jogo no pote O ladrão no bote é três palito Abre a pata, maldito vilão Finge ser líder, abazigua ao seu interesse Sem liberdade por nada, morre igual peixe na rede Com a família não se brinca, tá ligado irmão A liberdade canta, vou pra rua, são de função Babela é isso, compromisso na realição Estamos prontos pro combate, salve, expansão Eu sou de quebra, o fundão é meu amigo firma Junto aos passos, o som que contamina a vida, vida Eu vou contar liberdade sem amarras pra já Passo meus planos, pode pá Premeditado ao conflito, moleque se liga Paz não faz parte da farsa, língua o chicote da vida Acidental é ser descrente com os correria Vacilou é sem desculpas, algo pistola e intriga Não sou fantoche, nem me guio pro controle firma Deixa o louco caminhar, só vence quem se equilibra Sem peso morto, só o bonde marchando pra cima Tenho a crença nos tops, os pica, os braços, a família É normal, eu deslinhar dos espinhos Malandos chamam os vagabundo, caipa dentro é o bom de fulano Moleque novo, mas maneiro que segue o recado Fica no seu papo reto, farto, derrota os ingratos Eu tenho fé em Deus, São Jorge, a Virgem Maria Não viro as poça pra covarde, ligeiro na rima Sou de palmares, nego doido, de raça que vinga Sou de apostar na marra, gritos não me intimidam Eu sou guerreiro, sou pelé da poeira, malando Vivo a cada dia como sombra que chega chegando Bandeira branca representa a classe falida Quando suar o alarme, os puto destacam na pista Só gambé na quina, filma a gente canta Canta onde eu prossigo, tem uns trouxa que fica picando Não me refiro a espaço, atropelo na fala Sem caô, caô pra sem vergonha que sempre embaça Com a família não se brinca, tá ligado irmão A liberdade canta, vou pra rua, são disfunção Bavela é isso, compromisso na real missão Estamos pronto pro combate, salve, expansão Eu sou de quebra, o fundão é meu amigo, firma Junto aos passos, o som que contamina, viva a vida Eu vou contar, liberdade sem amarras pra já Passo meus planos, pode, pá! É isso mesmo meu querido, demorou tamo envolvido Dando credibilidade naquilo que já foi dito Não vou ficar omisso, não temo conflito Desconheço o perigo, luto por um gueto nido Crime não se cansa de chamar, nego não vou me jogar A cadeia é ruim de aturar, a viela louco tá no ar Sei que cê não vai tremer no barril de cobra No bagulho é só você, mesmo que faz sua cota A sociedade fecha as portas, no crime abre a janela Mundo alguém te sufoca, mas o corpo na viela Com nós ninguém se importa, nossa herança é a miséria A pobreza e a maldade da polícia na favela O louco aqui vai na banguela, chapeito O veneno degustado, gostei E a maldade do inimigo, nem sei Como o sangue dos covardes, brindei No rap entra sem discurso, neguinho Cê tá fanguando, sente a vibe Porque Deus tá no comando O canto que ecoa vem das ruas da perifa O povo ainda busca vida nova, nova vida Com a família não se brinca, tá ligado irmão A liberdade canta, vou pra rua, são discussão Fabela é isso, compromisso na real missão Estamos prontos pro combate, salve expansão Eu sou de quebra, o fundão é meu abrigo firma Junto aos passos, o som que contamina a vida, vida Eu vou contar, liberdade sem amar Mas pra já, faço meus planos, pode Eu vou contar, liberdade sem amar 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 Mas isso não é desculpa Pela redistribuição Temos craque na esquina, mãe chorando na vila Temos morte e desgraça, a caneta que finda Terno veste o cadáver e agonia consome Mas não falha o discurso, chuto ratos ao longe Tenho dó de quem plantou o flagrante Moleque morte ao povo negro, ao povo pardo Silêncio pivete Sem direito declamam, desespero por grana O sistema avisa, tem propina e piranha Quem adere conceitos por migalha se mata O seu voto define, quem se safa ou paga Errou, admitiu a vera, todo preconceito Não tem boi favela, tome tiro no próprio joelho O velório prossegue, cobra sempre no bote Faz de conta que soma, subtrai no rebote Povo pena nas ruas, noite escura adentro Mãe derrota no prato, entre tantos lamentos Sem cadeiras rola Que nós vamos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Somos pouco pra eles, maioria agoniza O barraco na encosta, aqui já é a família Tem esgoto na rede, de TV só descaso Tira foto pilantra, põe sua vida no ralo Álcool droga vadia, tá de boa quadrilha Extermínio de jovens, a polícia avisa Quem cair tá fudido, aço corta a vida Tem escolas vazias, tudo certo família O fedor que consome, somos podre pra eles Voto vale o que come, porra traga mais redes O cansaço intima, mais cachaça mais briga Os moleque na rima, outra quadra na bira A seguir cemitério, futuro detonado Segue a vida, vai capengando finado A navalha que corta a carne, pacto de sangue Quanto mais miséria ou porque esse renota o lefante Não é nossa culpa Nascemos como uma ameação Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Nos colocaram pra escolher entre a fome e o crime Optamos pela guerrilha, resistência sobrevive Traz motivação que nos inspira a ser melhor A lágrima de uma mãe que chora, fala por si só Estudo e militância infelizmente é exceção A revolta da minha gente é fruto da sua exclusão Do seu padrão que nos mantém no subemprego Senhores de engenho ainda exploram nosso povo negro Denúncia mesmo, rabo preso com ninguém Justiça no Brasil é puta, enxerga muito bem Prospera no vim, tem que comprar voto e vaidade Subornam seus capachos, mas não cumpra nossa integridade Seja verdade, no rap pras quebrada Que haja colete pra tanta prova de bala Parlamentar, corrupção, favela indignada Até quando esperarem ajoelhar-se em troca de nada Vem, cadê a escola? Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Ai, 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 ai É melhor não reagir É melhor não reagir É melhor não reagir Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide É uma só voz Grinde Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja enlouque, vem cá Apoio e liga o som Os preto tá no ar Na sua mamba vem o bom Pro rolê clarear Pra quem torcia pelo fracasso Isso tá longe de acabar Calejado no mundô Mas com uma história pra contar Bagulho é louco, negou E envolvido eu tô Nesse pião na favela Pela viela que eu vou Os verme aqui já passou Quem deve já se coitou Solve, solve Dona Branca a serva Mata o calor O celular que tocou A idiota é o Japão Tô na 24 Mais uma expansão Só família sem caô Respeito no proceder No passado cê chorou Mas hoje só quer viver O errado cê tu cobrou Eu penso pra se envolver Tempo que o tempo passou Vi muito moço que eu morrer A vida me fez assim Louco Tu quento Ensinamento pra mim As leis Os irmãos em chinesim Já prontou Você é viela neguim Humildão Daquele jeito A noite aqui te convida Vários parceiros na pista Tem uns canta que se arrisca E não para de falar A loucura que conquista O Japão ligou É nóis firma Eu me amei com minhas rimas E o rap vem pra cobrar Diogo louco pra Z Rótulo de MC Tomei sua mente de assalto E é melhor nem reagir Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide É uma só voz Grinde Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não sei genúte Vem cá No meu universo Modesto Na vida sorra Eu confesso Cantar por fama e cifrão É o caminho do retrocesso No espírito não tem mais efeto Só pensamentos Poetes Maldade mundo Moderno Lombrado Eu solto esse verso Que é pra ver Quantos na fauna Se acha animal feroz Alma pura de vilão No mundão pagando de herói Repé a voz Que segue forte Atravessando gerações Dos tempos do vinil Mil fita mil recordações Na humildade sigo Na Babilônia entre milhões De histórias e vícios Poesias e canções Inveja mortes e tiros Algemas e camburões Cada barraco Um grito Mil louco Mil rebeliões Quantos que eu vi cair Na corrida há tantos cifões Crime podre e súdio Só trouxe desilusões Aí parceiro tamo junto Na corrida até o final Chega mais aí Japão Literatura marginal Diogo chega junto Se prepara vem fortão Metendo peste Entrando a porta Assustando o vilão Comédia falido Cusão falastrão Tapa na cara do sistema Som de louco ladrão Pra quem falou demais Os quatro cantos se borrou Os preto é forte Afirma um bonde forte Decolou Som forte nacional Som de favela natural Ninguém que paga de rabeira Na poeira passa mal Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide É uma só voz Grinde Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja noite Vem cá Todas as cores Seja livre Mãos ao alto Não revide É uma só voz Grinde Viela 17 no ar Maluco vem pra somar Não seja noite Vem cá Ceilândia 26 de novembro de 1971 Muitos que aqui chegaram foram fortes Trabalharam, criaram seus filhos E viveram com dignidade e respeito Mesmo com descaso de governantes Se manteram em pé Não favorecendo a estatística do sistema Passaram vários anos, vários planos Mas aqui cheguei Como foi sofrido, foi corrido Como sustentei moleque Com coragem Meu cansaço Sempre superei Muitos na ganância Despreparo Os foras da lei Com o sangue quente Uns caíram mortos Outros vivem Uns cresceram fortes Outros fracos Quem tem fé insiste Tipo cheio de ódio Mas não pode ou não foge a visão O tipo de artista de quebrada Vindo da prisão Não colhi o fruto da discórdia Onde eu passei Fui nocaudeado várias vezes Mas me levantei Junta fé em Deus Com muita força Nunca queda vinga Foi com todo gás Pra cima do que eu mais queria Tive bons momentos Mas sonhar não cansa Meu irmão De empilhar lixo A soldado Honrei a missão Filho do orgulho Tá ligado Minha mãe confirma Foi com muito esforço Muito trampo Criei minha família Mas a caminhada Tá distante Não temo açoite Pirei lata igual o cão Ceilândia o palco das dores Sempre calejado O pivete foi guerreiro liga Nunca tive infância Pois lazer não é sustento firma O frio da noite Um pouco ranga Falta de opção Fez de mim um homem Não um fraco Maldito cuzão Não temo a queda Nem tão pouco Acreditem só Sou de raça bruta E ser ligeiro Me livrou da morte Foi complicado Mas cheguei aqui Quebrei tudo o limite Que a mim Em mim Sorri Chorar Cair Aprender Me levantar Eu sei O que me permite respirar É o dor Que a vida deu pra superar E caminhar Se olhar Pra trás Seguir Enfim Quanto vale o choro Num momento de fraqueza Quanto um sorriso Incentiva Te levando ao topo Não foi por migalhas Por miséria Que fui acionado Tô representando Os pivete a quebrado E os fracos Sou de guerra longa Tipo facção E resbolado Tipo oprimido Que com pouco insiste em lutar Nunca dei as costas Pra covarde Pilantra maldito Tiro meu sustento Sem sepulcro Vendido ou omisso Quantas madrugadas Num barraco Eu sorei bandido E no raia do dia O gigante surgiu do abismo Oportunidades Não vieram Eu que as busquei Não dou mole Pois sou tipo duro Madeira de lei Muitos sofrimentos Me trouxeram As lembranças vivas Eu me cerco de cuidados Pouca rebeldia Tive experiência Com os mestres Vários professores Fui de engraxate Ativista Por lutas e amores Rap nacional Pros verdadeiro Pra família forte E pra quem apela Pro sucesso Faz seu lixo pop Isso me deixou No patamar De ser um líder eterno Fiz de toda luta Não careta Estilo moderno Mas não maquiei Pois bondou muro em ponta de faca Se valeu a pena tudo certo Tamo aí na praça Foda-se inútil Não há lágrimas E há mago em xeque Foi com sua falha Que venci Foi cumprindo meu teste Eu vou além dos céus Vou como a guerra me superar Enquanto vendo como faço em cada fase Subo aos altos montes pra me renovar Esperando o que o tempo prometeu E só a paciência me faz alcançar Sigo a caminhada como é preciso O luto vem e nada pode me parar Cidade de garantia Piela 17 Ei! Haha! Vamos pro baile Chamo os moleque Vem! Vai! Chega! Vamos pro baile Vamos lá Vamos pro baile Vou pro baile Vou Te adorou, primo É sem conceito, sem respeito Falou, doutor A vida segue nesse rumo Se liga, irmão Sei onde a morte Vou lugar sem vacilação Eu não faço nada pra fazer Média com os cruxos Sem moral, papela, saco Vagabundo, pobre, imundo Passo desapercebido Fico ligadão na quina Passo todo ódio em frente Sempre vou pra cima Firma, firma, honro, toda glória Aceilante a minha quebra Tem pedra no caminho O meu Nike sempre quebra O sonho nunca cessa Não esgota, não dispersa A quem tem o respeito Lealdade que completa Propenso a ser vilão Tocar na cara Lupa escura Bater de frente a meta Vagabundo não recua Pus atrasalado Não estenda as minhas mãos Tem brilho no escuro Salve, salve, expansão Fundou pra quem tem brilho Golado sempre no covil Armado com a fé Axé pra quem nunca me viu Passando como um rato Nas vielas mais temidas Assim começa o jogo Sai da reta ou cai pra cima Franzino desde sempre O grisalho, o caguete Minha atitude fecha Com quem fecha com a gente Se falo que o bonde tá pesado Bote fé Pra quem é bamba louco Nem moral dá pra mané Caos sem simpatia Amor oprimou É sem conceito Sem respeito Alô, doutor A vida segue Nesse rumo Se liga, irmão Celando a morte Por um lugar Sem vacinação Cumpra o baile Esse meu frio Eu tô ligado, véi Eu tô bolado pra caralho Com os picos, tô arisco Mas eu sigo e não atrapalho Em área de batalha O conflito se encaixa Sem freio A corrente fortalece Vem, cara Sou de raça ruim De raça boa Tanto faz Eu sou de guerra bruta Ou de paz Pra quem de paz Favela, eu sou líder Eu espelho pros moleque Pros boys, só ameaça Pro sistema que compete Não tem caô malando Dessa água Sem o gosto Eu faço terremoto Na viela Pro comédia tosco Reviro toda praga Pro seu brinde Soba atrás Tem pra quem duvida Vai tentando a sorte Mas O ponto de partida É o convite Pro guerreiro Exército isolado Mas incluso no conceito Nunca estou sozinho Oração me deixa em pé Tentaram derrubar Por várias vezes Mas tô firme, né? Aposta no fracasso No momento estão em alta Fico refletindo Que vacilo Vagabundo rala Mas tem a volta Tudo passa Sou de sangue forte Meu mundo tudo em volta O QG Ceilândia Norte Fogo, caos Sem simpatia Moro, primo Nasce em conceito Sem respeito Alô, doutor A vida segue Nesse rumo Se liga, irmão Ceilândia Norte Fogo, lugar Sem vacilação Vou pro baile E se meu tribo Vou pro baile Vou Vou pro baile E se meu tribo Vou pro baile Vou Perdida toda noite Lounge ponta e na balada Brisa ao som De onoe Whisky choro Vodka sinistra Andar de bar em bar Um beijo louco No cachimbo podre Já foi desejado agora Mata pra viver horror No fio da espada Carne e sangue Com os dentes podres Já foi mais beijada agora Fode pra viver amores Vida destruída agora Fase fraca Decadente Teve roupas caras Joias raras Vida reluzente Carro, moto, jet Clive, Christian Era seu destino O frio, lágrimas Conflito Trilha seu destino Deitada ao relento Com ferida O batom manchado A fumaça liga E despeja a vida Pelo ralo Tipo foi querida Agora mesca Pede bolo Pra mundo Mais cruel Revolta Atrás de volta O passado Na passarela A dama Bela e sinistra Arrasta a cunha Quer mais ou de tudo certo Massa Bora Passa Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Corre quando o tempo E afunda Tipo a passos Largo a prova Está viva A carcaça Calejo Atraso Corre da sirene Leva a tapa Levanta as pressas O olho grande Não esconde É presa perdida Na céu Ó cidade grande Traços fino Concreto extenso Fez da dama linda A bandida Escrava do tempo Trava o seu infância Viajou no que passou Na tela Fez do seu castelo O barraco Escuro nas trevas Agora choro Se eu pulsar O grito agoniante Firma a brisa Passa só Lembrança da noite Maldita Rasga o fly da festa E planeja o próximo baile Sol vem com ressaca Mas depois O caldo faz massagem Não lembra seu nome Muito louca Pro lobo Cretina Fez de tudo um pouco Agradou mal A famada trilha Pode crer que tudo passa Dama mais sinistra Arrasta a conha Quer mais voo De tudo certo Massa Bora Passa Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Os olhos fechados Os olhos fechados Refletam o passado Um rosto do gato Apresenta tristeza e cansaço Doenças Para as dores do corpo Um leito com cheiro de fezes Urinas e mofo Não lembro o passado Formoso Sorriso e flash Baladas de back Shopping cash Cartões e cheque Uma vida rica Dentro de infância Castelo da Barbie Viagens Disney Fim de semana Glamour Roupa de marca Escola particular Num piso de mármore Da Vinci Galo Mas o pai Onde tá? A mãe Onde tá? Criada por programa De TVs e por babás Ironia Babá cria Filha do rico Na perifa Quem cuida de seus próprios filhos Talvez por isso É Talvez A patricinha Mimadinha Siga Suas próprias leis Aos dezesseis Gravidez Primeiro aborto Mas é apenas um feto Que surge em teu corpo Sente dor a urinar Sem o pai pra conversar Sente vergonha De falar com a mesma babá Que lhe foi mantelente Troca fraldas A mesma chamada De sujo e negra ladra Quando trocou a joia De deputante Programa de maconha Na escola Com pai Traficante Nada é como antes No leito do hospital Sente o fé Eu queria o café com o pai Mas lhe resta um coquetel Com quase trinta Aparenta o dobro Pele queimada Descabelada Na veia O soro que alimenta Já faz uns dias Enquanto enfrenta Imune deficiência adquirida De victória Filha rica Nem aparência Victória enfrenta A derrota Na crise de abstinência Nessas horas Nem dinheiro compra A solução Fecha os olhos E se arrepende Enquanto doente Sente o último pulsar Do coração Do coração Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Segura Nas minhas mãos Te tiro dessa brisa E cuido de você Ao contrário dos que torciam Pela vitória do fracasso Quilomba, favela, resistência tá no ar Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Minha raiz Minha raiz eu vim honrar no toque de ganga Zumba verde na seda Com a natureza conectar Peço disciplina já na selva Ele que me guia Peço pra afastar pra lá Os amantes da judaria Ver se eu quero emanar A mais pura energia positiva Sou um Davi contra os Golias Ouvindo um levitas regando essa semente Meu barraco cê nem invade Minha casa é minha mente Enraizando ideia Sigo cultivando a paz Das de Dredd Ai 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 Rostra farói No alto da chapada Estalo pago pavê Na raiz ama Glomerou a tribo Faz o fumacê Acredite na força Que habita em você Acorda pra lutar Acorda pra viver Mude se é uma inspiração Vem do leão de judá O que você não fez Não espere que vaza parar Ao contrário de torcião Pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar, apesar dos julgamentos Infelizes e hipócritas Estamos de volta Ao contrário de torcião Pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar, apesar dos julgamentos Infelizes e hipócritas Estamos de volta Por falar que me vendi Que sou mané Que eu morri foi foda Que sou algoz da minha história Ramelou seu bosta Puta que vacilo Que recalque Tá ligado primo Tá de piranha O que é fama Se repõe bandido Olha pra trás Veja o quanto Eu plantei no jogo Por várias noites Perdi sono Me erguei com pouco Mas sustentei Com muita honra Te livrei do mal Fui de atrasar O que previ Momento crucial Virei um monstro Quando vi que o concreto ruiu Puta que mancada Descartar a quem tanto serviu Mas sou sinistro Na quebrada Eu tenho conceito Sei te faz feliz Ser um comédia Então rala primeiro Pois sou daquele Que perturba Maloqueira em Londra Faminguista Cabulosa Raça O escudo da honra Sei lándia viva Do fundão Eu sou nato Moleque Expansão Os monço Cai pra cima Se toca e fecha Aguantados que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Aguantados que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Termino o passo Analiso Recordo o que registro Compromisso No oficio Nas linhas desde o início Nós estamos de volta Procurando a melhora Muito o que demora E nós não vai esperar O movimento avisou Perdeu quem não acreditou Na foto feio ficou Passa mal quem é falador O tempo passa Hip hop é louco o bagulho Não é buribop é orgulho Tipo os trawap no muro Essa é a hora Que seja agora senhora Fazemos parte da história Com nossa trilha sonora O amor revigora Transcende a alma a flora Na caminhada notória Visando nossa vitória Alto consumo Resumo do que é o mundo Outrora caibora Cachaça e fumo Rap nacional A mensagem é vital Controle na corda vocal Que é pra não fraquejar Aguantados que torciam Pela vitória do fracasso Quilomba favela Resistência tá no ar Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Regi Zelândia Norte Viela é nós que tá Aguantados que torciam Pela vitória do fracasso Vai que vai de só Deus Que pode nos julgar Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas 20 de 40 neguim vamo lá Aguantados que torciam Pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Aguantados que torciam Pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas De que não deve nada pra ninguém Cara limpa Sempre em dia com o que é E é com quem faz o faz o bem Vai que há dois moleques Tais do time Vem superar na quebra firma Guerreiro de fé Não se complica mané Não tem acordo entre o sistema Tudo nosso já é Com tanta putaria Vagabundo intriga O folgado vai gostar Então é nóis de cima Se envolve com polícia Com político puto safado Conselho papilanta é vala Se liga safado Sempre a intenção de ser correto irmão Passar por tudo sem vacilo Saca só então Favela na rima O líder nunca vacila Se tá no chão com passeio É nóis que firma na trilha então Prazer todo meu Quanto é Tô afim Então toma que pode ser seu Se quiser seja ninguém Opaco fraco nas vielas tipo rato Consumindo o lixo que te põe no prato Para quem é você O que você quer Se não tem o proceder Me deixa mano Viva a sua vida Só me mete o pé Acorda pra viver Livre pra se ter Mas se despenda de você Viaja além Essa é a parte Quem não deve nada pra ninguém Cara limpa Sempre em dia com o que é E é com quem faz o faz o bem Lando lutando Vivendo o terror Mesmo que cê queira Que eu narre o amor Olho na favela O povo sofredor Passamos tempo Mas nada mudou Sistema Tenta mas não vai calar Terrorista sonora Ou taliba no ar Meus ancestrais Tenho mais que honrar Sobe os patuques De gangue ou zumbá Herança que Pra nós poder chato Me diz aí Qual a cor da sua alma Preto com orgulho Sem essa De carne manchada Porque a carne Mais barata Do mercado É a negra Sistema O que que faz É só mais algeme Mais cadeia Eu faço a minha Ó Não julgo a ambição Alheia Quantos na cena Querendo vencer Lojinha abastecida Fugo nas bombetas Rua ensina Que o bagulho tá Pensa o que cê quiser Programado pra morrer Tama ED no que der Sem cá Opa Zé Polvinho Verme é Embaixo do pé Da Samamba Tá expansão Nos rotandandos Pelé Amor e bódio Guerra e paz Trago no meu coração Não nasci pra ser vítima Que é favela Eu sou VL Não venda ilusão Corro com os verdadeiros Que segue a missão Memo taxado Como vilão Faz o bagulho É com o coração Não se corrompeu Por como esse frão Acorda pra viver Livre pra se ter Mas se despenda de você Viaja além Essa é a parte Quem não deve Nada pra ninguém Cara limpa Sempre em dia Com o que é E é com quem Fazer faz o bem Negociador É porque se opor O caminho do amor É fortaleza e fervor Mantendo a direção Sem perder a visão Trabalhando dia e noite Sem dar voz pra cu Ei Mudão Ei Terra de ninguém Onde todo mundo É dono Mete o louco Vem sufoque Vem Ei Mudão Ei Terra de ninguém Onde todo mundo É dono Mete o louco Vem sufoque Vem Foz do morro Dobro louco Da favela Salve sofrido Viela no conceito Com respeito Na humildade Evolvo bonde tá formada E meu bom aviso falador Eu conto o veneno Meu parceiro negociador Fim da função Cê não vai me parar Pagulho lombrou E nós vem pra cobrar Tá Viela mais temida Nego paga Pega e pilha negociando a vida Viela 17 no ar Zona Sul Zona Sul Zona Sul Zona Sul E na CELÂNDIA 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 É QUENTE É QUENTE É QUENTE É QUENTE CELÂNDIA 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 É QUENTE É QUENTE Viver na Zona Sul não é brincadeira Preste atenção e vai ver que eu não falo besteira Easy Na CELÂNDIA tá assim Uma bala perdida e sua vida pode ter um fim Sangue e porrada, tiro a toda hora E nas escolas os moleques se envolvem com drogas A maioria não passa do quinto ano Vários exemplos, meus amigos pulando o muro Iniciando uma viagem de ida sem volta Dando definitivamente adeus à escola Alguns já morreram, muitos estão presos Outros estão roubando pra manter o vício E marcas de bala nos muros da periferia Gente indiferente, tumulto anda à esquina Entre tantos curiosos olhando assustados Tá quem sabe de tudo, entendeu o recado? Mais um corpo caiu, o sistema brotou Ouvir de um rádio amador, a polícia o matou Não pense que aqui é a lei do cão Se no inferno existe lei, na quebrada não A polícia está aqui pra matar ou morrer Nada mudou, meu cumpadre, você precisa crer Eu disse zona Solândia Quebrada quente, é quente Quebrada quente, é quente Se no inferno disse zona Solândia Quebrada quente, é quente Quebrada quente, é quente Quando todo o meu moreno azul Também lembro sempre da Celi Pois o que acontece por lá É o que acontece por aqui Helicópteros sobrevoam as favelas E a molecada sossegada brinca de pega-pega E joga pedra na polícia, olha que legal Homens brigando de polícia e ladrão Mas olha só, preste atenção no detalhe O armamento pesado é todo de verdade E aí, esse pesado de ambos os lados é claro Aqui nem sempre a polícia leva a vantagem Corre, corre geral, viatura em contramão Sirene tocando fogo, cruzado pessoas ao chão É véi, quebrada é foda Por aqui a violência não tem dia e nem hora É zona do destaque, tá na noite agora Fim de semana agitado, ensolarado Sou sangue bom, estou na minha, apreciando Vendo que as pessoas gostam daqui Porque se não gostassem não morariam aqui Melhores times da quebra, poeira, céu azul Várias donas gostosas, mano, que pai, pum Os manos de outras áreas estão ligados Que se chegar na nossa quebra serão bem chegados Mas se deixarem brechas vão ter que se explicar E vai ficar embaçado se a ideia não constar Sangue no olho, bicho solto não vacila e aperta Galera firmeza, não paga comédia Troca tiro com os canas, forte predileto Tem vida curta aqui, quem é medida esperta Ouviu-se tiros, sirenes, muito barulho Mas o silêncio diz tudo, se liga e liga o arudo O comércio da loucura sempre está em alta Bares sempre eslotados, bem sucedidas bocadas O rap é trilha sonora do nosso cotidiano Na nossa quebra é assim do começo ao fim do ano Pode crer, DJ, tamo junto, moleque Eu disse zona sul Selândia Quebrada quente É quente Quebrada quente Que se nasce É o de Sisona Selândia Quebrada quente É quente É quente No 3 O 2 5 5 6 15 Eles tentaram derrubar o negro em sua história Fizeram da quebrada lixo quando ri na glória De vala pra matador virou trincheira dos fortes Ceilândia vive expansão de fato sem ibope Aqui o lixo é diamante na comunidade Não somos bruto mas ativo gritando verdades De quem nasceu dado canhão e livro sem instante Comédia preme quando vê os loucos sem cravante Eles tentaram implantar dinheiro a revelia Pensaram que se compra arte com meras vadias Mas se fuderam com os moleques de cara fechada Vem, cai pra dentro, cumpadio, sente o ódio que chapa Somos pra eles uns quinhentos, esquecer o mil Guarda sua grana, Deus já privado, acelera mil Não vendemos ideologia, o rap e a arma Preto sem cachimbo, vai pra cima, a ponto de bala Valores, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valores, também é com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Valores, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valores, também é com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Ritmo e poesia me dominou O meu cachaço agora é o terror Esse é som de favela, dinheiro é biela Loucura, banguela, seja como for É bebê-voz que ecoa sempre por amor Aquele que errou, a rua cobrou Castelo que a ambição levantou Junto com a falsidade de risa andou Jogo, louco, gangsta Só não vai abrir a vida negu O crime que eu vi narrar Aqui a força em cantar por spin Câncer de velhice, afogar Na inveja o Zé Paul vim pra quem Tentar me silenciar Bagulho lombrou e tá longe do fim Na loucura da rua é sempre bom querer Humildade, força e fé Coragem pra vencer Fauna de bichos feroz A ambição domina a selva Quantos entram em extinção É assim diz, andou já era Desses papas aí me erregue A cabeça e vá viver Vamo de paz, esquece a guerra Eu canto a vida, SMB Vamo de rap, é o que interessa Deixa o pancadão tremer Lealdade no cartel, viela, expansão, QG Valor, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valor, caminha com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Valor, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valor, caminha com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Eles sentaram nos calar, sufocando a nossa voz Usaram de suas armas, sustenta que agora é nós As margens da sociedade em meio a capitalismo Desigualdade, preconceito, ainda queria a gente Sorrindo, sofrimento desperta vários sentimentos Em uma pessoa, revolta, raiva, levemente Tudo isso, ódio, eco, assusta não que tudo isso No Brasil é consequência da falta de respeito A covardia que só aumenta, muito fácil pra quem tá de fora fingir que não vê Periferia é realidade, só conhece via TV Antes de jogar meu rap, pare e use um pouco da mente Pois essa luta começou anos atrás, eu sou uma dos vários linhas de frente Revolução através de palavras Representando os menos favorecidos Desistir é coisa pros fracos Sou a Ellen, atitude feminina e não combino nada com isso Valores, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valores, também com quem tem atitude Não se vende, não tem cedo e não se ilude Valores, a cada dia se faz É questão de se mostrar como vencer Valores, também com quem tem atitude Não se vende, não tem cedo e não se ilude Quando vejo os mano com ideia de paz e injustiça Fico puto injuriado, farto com tanta alegria Pois a quebrada tá sinistra Moleque matando é foda, tem cagote a todo lado Sorrindo e picando O jogo é sujo, moleque, o mal não sossegou A arte de político é puta, sedenta de amor Não pago o preço do vacilo, então rala malando Vivo meu segundo kamikaze que chega chegando Não vendo cultura, bela saco, não sou bom de fala Tenho minha casa, minha dona, meu reino cesala Quantos negos tá na esquina, atrás de moeda Me diga, quantos com caneta, fode tudo, sem dó, sem estia Favela na linha de frente, aposto no bonde Não vem contra corpos, vagabundo, sistema impane Viela 17, chega com muita atitude Marca território, vivos pretos que nunca se ilude Valore, a cada dia se faz É a questão de se mostrar como vencer Valore, também é com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Valore, a cada dia se faz É a questão de se mostrar como vencer Valore, também é com quem tem atitude Não se vende, não tem peso e não se ilude Aham, hey! Como viver no mundo sinistro, compadre Facilão, cara lá, boca aberta falando a vontade O pouco tempo que chegamos, reviramos tudo O braço forte me serviu pra ser um bom escudo O mestre me guiou a mais de vinte, estou aqui Quem tem uma mão amiga, glorifique, rasgo o verbo, enfim Passo pros melhores, disciplina e real conceito E fácil da história, ponta firme, sem ferir alheios Eu vou pra cima, estou no jogo Eu sou Ceilândia, a voz do povo Eu sou o próprio monstro que o sistema criou Na mente alguns pontos de revolta e dor Somos força, mais respeito Muito amor cabe no meu respeito Respeito Demorou pelo amor, no rap os loucos se fez As máscaras caiam daqueles que são double face É assim, meu bom, a regra desse jogo Como fênicos preto do morro Nasci de novo, a vida te ensinou A não desmerecer Respeito onde for, humildade tem que ter Na luta pelo povo, os verdadeiros vão se envolver O bang lombou, nós vai pagar pra ver Quanta cita ele passou, por vezes clamou Unidade nas quebradas, mas ninguém o escutou Tamo junto aí guerreiro, liga nós em qualquer fita Solta a base, solta o peso Que o viela solta as rimas sem ter voz Não se entregou, gritou e foi ouvido Fica aí com suas modinha, seu rap corrompido Pra uns é compromisso, pra outros é soltime Ele provou que é mais que isso Na humilde sem vaidade, o sentimento de não se afogar Numa da arrogância, quero paz pro gueto Que se renove as esperanças O que cê passa, seu nego, o que aprendeu nessas andanças O tempo voa mesmo, e o que nos resta é só lembrança Mil fita pra contar, no estilo livro sem fim A inveja vai arrastar, quem vem crescer o zóia aqui Abraçando a falsidade, pensando que vai subir Castelinho que cê formou com nossos grab Vai cair há quanto tempo na estrada Sem se arrepender, já fraquejou na caminhada E não deixou se corromper Vê seu corre na calada do DF, ASP Construiu o conceito em prol do R.A.P E hoje fez por merecer o sofrimento vivido Calando a boca de quem falou que era coisa de bandido Que era um erro, mas que certo escolher esse caminho Um rap honesto e sincero ao mestre com carinho Eu vou pra cima, estou no jogo Eu sou Ceilândia, a voz do povo Eu sou o próprio monstro, o sistema criou Na mente alguns constos de revolta e dor Somos força, mais respeito Muito amor cabe no meu respeito Respeito Ao mestre agradeço todo o empenho, valeu Rafa Quebramos mais barreiras e vencemos Tamo aí na praça, voltar não foi preciso Valorização que está distante de conflitos Pog pack aqui é tenso, mas é foda só que não Então tá tendo fila pra colar o bonde apesadão De tudo que vivia, eu agradeço todo o tempo Eu sei que ainda temos mais estrada a percorrermos Respeito 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Liga, diz que demorou, quando abre a boca te humilha É ganho, está destemperado, mas na sintonia Negócio é negócio, o nome envolvo, tô ligeiro e firma Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar É Japão, também sou self, na selva com essa cartilha Entre os lobos, lidero a matilha Tenho um mapa escrito na palma da minha mão No meu lado esquerdo, quando tô de consideração Não tenho sócio, meu negócio é firmeza Desde 74, sou autor da prueza Conheço bem a malandragem, a nossa gente Recife, Brasília, não é diferente Quem é quem? Quem será verdadeiro? Eu sei, você sabe, que tem que tá ligeiro O mundão é louco, é imprevisível, mas nada É impossível, contrato de risco É freio diariamente Neguinho quebra a cara Constantemente, mas isso É só negócio, irmão Não é pessoal, é de coração Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar A rua íntimo mostrou, assim representou, falou Favela é nóis que tá morou A vera é isso, chapa, amor Moleque é nóis que vai, doutou Assim que é, relaxo, sou A rima sempre superou É bumbo, caixa, sempre o flow Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Quando as ruas clamam, por amor Quando as ruas chamam, eu vou Num rap sem blefe Como best, um alívio pra dobe Fete o sangue feve Não me esquece as fitas que passou Não admiti, pede beck Me que é trefe, nem fala Donde eu coloquei, 17, vela, 17 Sou mais um do rap que a rua chamou A sua chama e a reunião é na calçada Um violão, um som bom E os camarada, a cerveja gelada E a carne assada E pra terminar, a sessão de rima improvisada Conselho, de quem não ouve conselho Acorda e dobra o joelho Sacrificio a porta Eu concordo, eu seguro Atropelo, mas poda Ilusão e pesadelo O mundo real roda Eu vi que perfeição É uma encenação sem limites Já me iludi no canto Perdição de Afrodite Avisa aos inimigos Eu nem sei quem são vocês Regra não é lei A rua cobra quem se fez Para os pivete que brotou Na função nem pensou A rua foi como um pai O crime foi professor Não tem caô O bicho pega a rua Chama e bota a prova No que tua coisa é séria A infância vai parar na cova De cima da pistola Botando o queite Os moleque que não teve escola Vai virar serpente Veneno na mente Pivete cresce nesse esquema Esquece o que é certo E vai causar problema A rua chamou E o soldado se apresentou Pra guerra pela paz Nas quebras contra o sistema O pressão e se armou De rima, ideia e flow Em momento algum hesitou Já caiu, mas não desistiu Persistiu, seguiu, não parou Quando as ruas clamam Por amor Quando as ruas chamam Eu vou Quando as ruas chamam Por amor Quando as ruas chamam Eu vou Mina que não se ilude com a atitude É nóis que tá Um verso periférico A ideia pra somar Guerreira brasileira Bagulho é louco, rapá Shell e etnia Viela A rua chama Já assenta a pagana Pra poder curtir Bagulho inflama na roda De free, free, free Style Cês já sabem É o movimento Opa, ba, ba Ba, ba Se forma na guerra Dos quatro elementos Já pamijo e constou Sei lando em prol do sofredor As ruas chamam E nóis Respondeu o clamor Por amor ao favelado O rapper resgatado Pra que os vestes Cheguem bem antes Da arma do opressor Ouço o chamado E fico amedrotado Olho ao redor Não vejo ninguém ao lado Respondo instante, instante Positivo e operante Avante me alistei na rua O rap é o comandante É suviou E os moleque é suviou Rassuviou Sinal que a rua me chamou E aqui estou Pronto pra guerra Em meio ao sangue Chega de tiro bandido Chega, chega de bang bang Mais sativo que o can Que a rua plantou Anderastapank Que a rua chamou Só quero igualdade Foto, status, glória Pra salvar o mundo Não precisa entrar pra história Brasília é vetina amigo Preciso disso Vivendo é duro A luz não ilude Um trago forte, conhague puro Outdoors não ilude Pivete no escuro Na cena do crime A rua é foda, garoto Isso é do time Quando as ruas Clamam por amor Quando as ruas Chamam eu vou Quando as ruas Clamam por amor Quando as ruas Chamam eu vou Eu vim de tudo Falei tudo e não pensei na vida Falei demais por ser real E discordar não é firma Surgiu um novo flashback Tudo tem mistério Pouco reflexo na favela O final sem mérito Cresci moleque Ligeiro Sem trampo e vadiagem Cidade livre Na cabeça Embarca viagem Mas me virei com tudo isso Apurei o instinto Sonhei com cano lá no forro E não manchei o livro Foi caminhando Que trilhei o meu percurso Cara Sem ativar minha ganância Para a cana alta Vi muito roubo Rato cinza Muita falsidade Permaneci no ponto alto Sei em detalhes Por ter aberto o fumaceiro O cheiro da loló Desgaste é pouca Para quem vive No lanço ou no pó Alguns momentos Esquecido Louvado e milagre Filho de Deus É sem caô Tem que ralar com paz Sei lá Já nascer Na vié Expansão Onde eu fiz a minha história Meu irmão Sei meu irmão Só os fortes Sobreviver Não As luzes da cidade escura Não ofusca O meu brilho Não Fimão vou viver Fimão vou viver E quem é forte Basta crer A cada ano A cada dia Mais leões sem grades A cada aperto A revolta E o seu pai Quem sabe A mãe guerreira Pouca infância Muito rala Trava Muitos irmãos Em um barraca Que o chicote estrala Pulverizar a esperança Em cada esquina Fardas Muitos soldados Pouca idade Apivertada em placa Se o veneno destilado Nesse copo mata Faço minha parte Sem ligar Pro trau destino A vala Só piverdade Pouca liga Pouco papo Reto firma Faço tudo Pra viver Defendendo meu teto Bemo no esgoto Muitas provas Sobrevive os fortes Ser um canalha Ou sujeito Japão olha o bó Longe da pedra Do sem sono eu vou Madrugada horror Vê se respeita Malandro corô Mas tô ligado Quem vacila Escapa Quem é folgado Quem é folgado chapa E a tristeza Levando a desgraça Selândia O uísque falso, fulera de esquina, pang, bang Quadra sinistra, som de funk, shortinho, doninha Escola é ponto pra olheiro que vende farinha Cadê o sentido disso tudo? Me perdi na causa Cadê o tal do prometido? Aí fulano fala Não sei de nada, o silêncio é a lei das ruas Falo o que vejo e não caguento o quanto fatura Cordão de ouro, o relato de quem tem mistério Carro filmado é o bonde, sei lá de progresso O som no fim da rua é a cara do da milhão Quem é careta tá de bode, descansa, irmão A rua é suja pra quem tá de fora, acorda, bora Quem não é cria pode crer, na Ceilândia não cola Ceilândia é uma cena virando expansão Onde eu fiz mistério, irmão Ceilândia, irmão, seus fortes sobreviveram As luzes da cidade escura não ofuscam meu brilho Irmão vou viver, irmão vou viver E quem é forte basta crer Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Uh, uh Obrigado.